Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, a Receita Federal do Brasil voltou a declarar que os investidores brasileiros do mercado de criptoativos devem pagar imposto sobre o lucro mesmo nas transações que envolvem a negociação de criptomoedas entre si, ou seja, trocar, por exemplo, Bitcoin por Ethereum. A declaração da Receita foi publicada no Diário Oficial da União como resultado de uma consulta feita ao regulador. No final do ano passado, a Receita Federal já havia emitido um parecer, também a partir de uma consulta, no qual alegava que a negociação entre pares de criptomoedas é passível de tributação mesmo que não haja conversão para o real. Embora a Receita Federal não especifique o que pode ser entendido como lucro no caso da troca de uma criptomoeda por outra, ele destaca que o ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas quando uma moeda é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou em outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física. No entanto, cabe ressaltar que nem todos os investidores de criptoativos precisam declarar suas negociações à Receita Federal, já que o regulador estabelece que somente devem pagar imposto sobre o lucro os investidores que negociarem mais de R$ 35 mil em criptomoedas. O deputado federal Kim Kataguiri já declarou que considera ilegal a proposta da Receita Federal e pediu que o Congresso Nacional decrete a suspensão imediata da determinação. Segundo o deputado, a própria regulamentação sobre a apuração e pagamento do IRPF estabelece que somente haverá ganho de capital em permutas quando há o envolvimento de moeda, o que não é o caso de operações com criptoativos. Na permuta entre criptoativos não há troca envolvendo moeda, troca-se apenas um criptoativo por outro, inexistindo, portanto, a crescima ou patrimonial, declara o deputado. Além disso, o parlamentar argumenta que, nos termos do artigo 110 do Código Tributário, a lei tributária não pode alterar a definição dos institutos de direito privado e, portanto, a Receita Federal não tem o poder de alterar o entendimento do Código Tributário. E, meus amigos, o Estado não quer perder nada, né? Em resumo, as autoridades fiscais querem fazer uma interpretação ilegal sobre as criptomoedas, visto que o legislador, aquele que cria as leis, é a parte que sempre se beneficia por serem justamente a parte detentora desse poder. As criptomoedas são descentralizadas e não há como ninguém controlar. O que pode ser controlado são as corretoras e é exatamente esse passo que está sendo dado pelo Estado. Imposto a roubo e imposto sobre o Bitcoin, criptomoedas é aberração. Ninguém tem que ser obrigado a nada, nem a pagar pelos serviços de saúde, segurança, transporte e educação, ainda mais se não usa. E, principalmente, por serem serviços de péssima qualidade.